Ai meu Deus, eu fui lá embaixo buscar carvão e eu não voltei com carvão, olha aqui. Ai Truff, pelo amor de Deus, é só colocar a fogueira no máximo, deixar ela apagar sozinha e gerar um carvão. Verdade. Pena que a minha personagem não come. Eu voltei sem carvão. Ai, eu tô com duas boinas. Ela não come essa receita, então quem tiver um pouco a vida aí, ó. Tá com duas boinas? Parabéns. Eu preciso de osso. Tem dois aqui no baú aqui da plantação. E aí me começam o anúncio cortando tudo, de verdade, Drix. É o Jorge da Floresta. O que você falou da plantação? Tem dois aí, dois osso na plantação, no baú. Foi certinho, bicho. E o engraçado que foi automático, tá? Não fui eu que coloquei esse anúncio. É, o Bill pega fogo não, né? Não. Eu saiba, eu não saiba nada. Eu tô muito sem fogo. E essas lá? Pôr ele aqui no incêndio, hein? Se ele pegar fogo eu vou ficar bravo com vocês. Pega não. Bom, o Shomu tá funcionando. Tem o Sarutinho, só faltam os gravetos. Pra que, Bruno? Pra fazer o nosso... Ai, caramba. Nós não matamos o último Dior Claws. Tem, tem nada não. Ele só vem só no inverno, né? É, só no inverno. Vai, vai. Vai, gravei o tempo. Ah, mano, eu vim pegar o carvão e não trouxe o machado. Mas aí tá difícil hoje. A gente matou, acertou a Rena, né? Pra pegar o chifre. Eu acertei aí, né? Tem um enxifre aí. Ah, não lembro disso. Então, a gente só precisa ativar o Claws, o Natal. Aí a gente mata. Valeu o Jota. Só preciso de mais 5. Mais 5? Tem aqui. É que são 15 pra fazer o... É, Brown? Mas tem sobrando, porque você precisa também pra você, né? Já fiz o meu. Rapaz, é brabo, hein? Valeu. O Sinuso tá com ganso por aí. Quem que é o Peste que colocou a armadilha de coelho aqui e não tá pegando os coelhos? Não foi eu. Ou talvez tenha sido eu. Espera. Vou ver na gravação. Não dá, porque não gravei essa parte. Mas se gravasse... Nunca saberemos. Não, então se eu gravasse, eu ia saber que é atrofônico. Foi atrofônico. Nunca saberemos, não. Nunca, nunca. Sim, nunca. Nunca, nunca. E você tem razão, porque... A pessoa não confessar. Ai, que vontade de ferrar. Mas caralho, a árvore que eu queimei, hein? Aí, abóbora, salve a minha vida, abóbora. Ixi. Também não sei porque eu tô carregando tudo esse stack aqui. Tá com evento de Halloween, né? Ah, tá. Evento de Halloween. Já é quase Natal. Tá com evento de Halloween. Mas aí não é culpa minha, né? A cada batida de árvore aqui. Nossa, é mesmo. A cidade cai. Achei uma que não meti. Boa, atrofé boa. Eu tô precisando tomar de fio. Olha o carvão aí, ó. Liga aí. Ah! Foi jovem. Eu queria sair mesmo. Tentei. Peguei o carvão pra coisar, não deu tempo. Não deu tempo, né? Eu quase morri aqui. Eu morri. Tá fora, o chatão vocês, hein? Trof, pra ativar o evento de Natal, você precisa sair do jogo? Você não tem mod? Tem. Você tem o mod? Não, não tem o mod. Tem que sair do jogo. Entrega pro Rei Porco, Trofânia. Entrega o que pro Rei Porco? Eu perdi. Eu só li o comentário dele. Ninguém vai me avisar. Ah, a Gnome. A Gnome. Ah, tá. Verdade, verdade. Meu cérebro, ele tá meio fraco. É porque eu falei que tá terminantemente proibido entregar Gnome e Gnome. Isso, você falou que a gente tá proibido, não que você esteja proibido. Não, eu falei que neste mapa está terminantemente proibido vender, trocar, se desfazer, entregar, perder, deixar o... A toupeira pegar o Gnome e o Gnome. Não, mas se a toupeira pegar é porque... É, deixaram, né? Então... Ah, então a toupeira não assume a bronca dela. Ela que pega, ela não assume. É, mas ela não assume. Porque deixaram lá, jogado. É, exatamente. Ela pegou porque alguém deixou. Então, certo é guarda? Eu tenho o marido da Gnome, protegido na minha mochila, no mundo que eu jogo com uma colega. Ela é doida pra entregar ele pro rei porco. Imagina, vou dropar minha bolsa pra eu colocar minha armadura? Ela, haha, é agora. Nem brinca. Se eu trocar por ouro com o rei porco, prof nem vai ver. Não vai fazer nada com a Gnome. Não, eu cometi dois erros. Eu falei duas coisas que são impossíveis. Uma, você verá. E duas, é impossível eu trocar, eu não consigo. A não ser que eu troque com o rei morm. Não dá pra não. Hum. O que? Você tá falando que eu não posso trocar, então? Tô falando que você não pode se livrar da Gnome. O único caminho que já aconteceu de ela pegar a bolsa por engano e ela não te deu conta. É tipo eu com o coelho na outra cena. Bom, vamos matar um boyzinho, gente. Agora? Gusmos. Eu falando pra matar a bossa, olha que eu tô sem vida. Brincadeira, viu? O que que uma Wirt pode comer que aumenta a vida dela? Oh meu Deus. O que eu posso fazer? Comer batata. Não, mas é muito óbvio. Vamos no não óbvio. A gente come então, um berinho já. Não, aí... Vamos fazer aqui uma receitinha que foi alterada. Antigamente você precisava assar a BitNert pra poder colocar na panela, mas agora você não precisa... Nela. Por quê? Para a BitNert é... É dos corpos. Oi, oi, Flog. Como é que você... Flog. Podemos também aumentar nossa vida comendo essa maravilha aqui, o Dragon Fruit. Três gravetinhos. Podemos colocar uma BitNert não assada, duas berries e um graveto. Podemos fazer um trail mix. Ou, se tiver berries sobrando, coloca a berry. Ai, ai, ai. A gripe tá... Tá difícil. Tô bem. E você, Bruno? Eu não tô muito bem, não. Eu tô gripado. Eu tô meio... Lento. Tô meio... Meio e meio. Rapaz, essa receita é braba, hein? Eu comi e nem vi quanto que ela deu. Foi 30. E Dragon Fruit? Dragon Pai? Ah, voltou a funcionar uma. Não, não, não voltou, não. Tem coisa que ela não tá funcionando. Ai, foi o que eu disse? Ah, você não disse. Não tá gravado, então você não disse. Não, tentei dizer. Ai, 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 ai. Obrigado. Alguém tem ouro? Não. Sim. Talvez tem no baú aí. Ah, esse talvez. Seu não me convenceu. O que você acha, Trofone? Tem ou não tem? Eu não quero esse comer. Será que não funciona com coisas que a Wirt não come ou ela não come esse outro? Faz sentido, viu? Pelo amor de Deus, aqui me prestam a mão pra ela. Eu vou morrer. Aqui, Dros. Pega aí, então. Caralho. Coloca na cabeça, mulher, pelo amor de Deus. Nossa, eu quase morri realmente. O pior não é você morrer. O pior é que você perdeu tudo da M3. Abre os olhos, não foi? A um ficou com o César, né? Não, ficou... O César não veio. Obrigada. Ficou só pra nós três mesmo. Só foram três olhos. Ah, ela ainda não fez o dela, né? Não. Não fez, eu tava indo atrás de osso. Eu vou atrás pra ti aí. Tá. Eu vou ver se lá no cemitério tem. Eu posso ficar sem guarda-chuva. Eu não posso ficar sem armonstone. É só um pouquinho, Bruno. Rapidão. Eu vou lá rapidinho ali no... No oásis tem osso. Ah, e deixa eu deixar umas coisas. Ah lá, já tomou uma olhada inteira. Ah, não. Me ajuda a te ajudar. O César não está bugado. Ele não vai mostrar. Espera a vida. A comida não recupera a vida. Ah. Pode ser. Caso não recupera pra ela, então... O mundo. Tem que ir pro lado do oásia aqui, viu? Tá ferrado, viu? Tem... Acho que uns... Quatro... Quatro a cinco... Cachorro? É... Não. Cachorro? Esse... Pato alce, né? Não é cachorro? Não é cachorro. Tá vendo cachorro? Eu acho que eu rouquei. Eu não sou cachorro, não. Não. Então, Bruno. Perdeu o Playboy. Porque não tem um esqueleto aqui nesse lugar. Eu já consegui aqui. Três osso pra ti aqui. Não tem esqueleto trófico. Dá pra providenciar um agora. Aqui não tem tempo ruim, não. Eu quase providenciei um. Eu podia jogar essa desculpa, né? Não, não, gente. Eu não morri. Eu só providenciei o próprio esqueleto pra poder fazer um chapéu. Queria uns ossinhos só. Sai, seus morcegos chatos. Tô querendo matar o bicho. Tá pra tenda, Bruno. Tá encharcado. Não, mas ela não tem problema com a umidade. É só o frio mesmo. Na verdade, eu tenho problema com ela estar molhada. Vamos embora. Ai, cara. Ela gosta de dura, né? É brabo. É brabo. E o osso pra ti? Pra mim? Já leva aí. Eu tô ao lado do simbúzio um tempão aqui, achando que eu tava perto do João. Não, vou pegar aqui o osso pra trofone aqui. Tem que ser. A Kate aí, ó. Olha o Kate. Quer um olhado e baixa a unidade? Demais. O dela não, né? O dela não. Eu sei que ela não tem... quem tem meu toque eu sei eu sei que você sabe o que que você sabe que eu sei que eu e aí o Ricardo não vai vai entrar hoje tá de férias e em três ovos para E aí Ricardo não vai entrar hoje não vou voltar de férias no mundo ele tem que sentar ele pode lá na calma que não é porque ele tá sem microfone não não aqui na calma que só quem tá no discordo e aí é nessas horas que você chama aí o Bruno de mercenário ótimo é que eu preciso dar uma gradinha aqui quem me ajuda financeiramente E aí e o César ele entrou aí aí foi o César ele para ver esse pessoal mostra que isso aí agora é saudade de ouvir o César em que faz o que 20 anos que a gente não ouviu 59 89 anos olá Josify e olá Trophonia olá Trophonia e aí seu César do canal o link na descrição ou no explanação César o César você tem que assistir o podcast que o JFA aparece lá em você tem que assistir porque eu tô atrasado essa semana eu dei uma atrasadinha eu tô chegando eu vi que você me ligou César eu não atendi porque eu não tava no PC Ah não eu até vi ali só que eu falei que você falou assim ah não tá na hora não ia fazer a gravação eu tô ligou essa semana ah tá tá foi na quarta-feira daí eu tava vendo mensagem eu falei assim ah tá eu falei assim ah você deve tá deve tá dormindo eu tava tava longe Trophonia tem osso no baú aí ó tem osso no baú ali do é obrigada eu eu Dorks obrigado pelo eu tô vendo aquela luz da Trophonia do first time da 5Games é é isso aí o microfone tá bem baixinho o gate quase alto agora o microfone tá lá no 77 e o prêmio existência misericórdia Bruno aumenta o microfone até o jogo tá mais alto é que eu não sei porque cai meu é engraçado porque tua voz tá alto aqui também não agora tá vou jantar só vim deixar o valeu é o Dorks é nóis que eu vou não dá para eu entrar para jogar meu nóis só serve para estudar agora e a gente tem que aparecer para botar a moral a gente volta aqui no pessoal pessoal já tá começando a fazer bagunça aqui e vocês que estão fazendo de bom aí ou de ruim apareceu só para causar e a gente tá jogando César e se você entrar aqui você vai ganhar uma boa e nenhum dente tá abrindo aí o interesseiro que eu tô abrindo aí não tô abrindo aqui luvas olha belas luvas e eu eu fui para um campo que eu nem sei porque que eu fui naquele campo agora vamos falar coisas polêmicas e aí tão gostando é mais ou menos tá bom tá bom tá bom tá bom mas não mas já saiu dá uma melhorada ainda não mas eu tava vendo bastante pessoal tá pedindo para nervar muito nervar a pouco é doido e você não consigo parar de espirrar velho oi que é mesmo César que servida social pois é né não porque eu cheguei tipo eu eu vou te ouvir na hora que o Bruno tava mandando mensagem só que eu tava fechando pastel e eu cheguei em casa aqui rapidinho fechei os pastel ali mandei igual lá dentro e tomei banho E aí E aí E aí eu quero saber se não eu tenho que esperar até sábado que vem para poder tomar banho não mas hoje é um sábado diferente hoje o dia eu quero que o dia de gravação não pode tomar banho eu estou morrendo e vamos matar o bora gente chegou a do seu fala aqui bora ateliê o que ateliê gatinho congelante não tá bom então obrigado pelo foto ele é nóis que eu vou e seja bem vindo aqui a Live do Bruno system da trofona do Sinuso do JFAI do Sassu do Caramba first time yeah 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 e aí 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 e eu trazer pastel e aí vai ter pastel e aí eu trazei pastel mas daí eu fiquei sabendo que o Bruno tá de regime e exatamente tô de regime tô pesando quase 20 kg todo regime Quem tá é o Bruno, não é a gente, é verdade, eu tô regime, não tô regime não Kit, tô escuro dele. Se eu fizer regime eu sumo, eu sou muito magro. Você já fez regime uns 10 anos né, só come e mato. Seis anos, quer dizer, dia 16 de novembro completou seis anos que eu sou vegetariano? Seis anos, caraca. Comemorei comendo carne. Carne de soja. Comendo mato. Você acha que eu sou você que come mato, César? Ah não, mato faz mal pra saúde. Eu não como nem salada, que diria mato. Cara, é um vegetariano que não come vegetais. Não, 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 não. Salada não é vegetal, pelo amor de Deus, né César? Aí você, ô louco velho, aí você forçou a misalada agora. Ah, não é mesmo. Então se eu come vegetal, então é só cenoura. Não, não, peraí. Eu só coloquei uns aqui no baú.